O que menina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Põe no balão da serra que ela se destaca De juju na face uma lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Alô dog, divulgações, paredinha ordinária, moina downloads, história sei que é sucesso, rapaz Alisson cedezes, senso atualizações, pequenina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca, de juju na face uma lacorte importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar, os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, meu Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Hoje é noite eu vou te deixar louca E hoje eu quero um TBT, mas é da tua sentada Lembrei daquela noite, que menina mal criada Eu por cima e tu por baixo, dou tapa na tua cara Eu puxo o teu cabelo e tu dá uma cavalgada Você tá por cima da má cavalgada, te olhando de costa, cara de safada Puxar meu cabelo assim, fico molhada, chamando teu vulgo, sussurro, não para Você tá por cima da má cavalgada, te olhando de costa, cara de safada Puxar meu cabelo assim, fico molhada, chamando teu vulgo, sussurro, não para Para o oeste, não para, me arranha gostoso, não para, me suca de novo Não para, não para, não para Puxar meu cabelo assim, fico molhada, chamando teu vulgo, sussurro, não para Viggo, sussurro, não para Viggo, sussurro, não para Maria rapaz, me sai com o rei do faroeste Rei do faroeste, oi, oi, oi Rei do faroeste, oi, oi, oi Tamo junto, MCG E hoje eu quero um TBT, mas é da tua sentada Lembrei daquela noite, que menina malcriada Eu por cima e tu por baixo, dou tapa na tua cara Eu puxo teu cabelo e tu dá uma cavalgada Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada Puxar meu cabelo assim, fico molhada, chamando teu vulgo, sussurro, não para Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada Puxar meu cabelo assim, fico molhada, chamando teu vulgo, sussurro, não para Para o oeste, não para, me arranha gostoso, não para, me suca de novo Não para, não para, não para Vou sentar meu cabelo assim, fico molhada, chamando teu vulgo, sussurro, não para Vulgo, sussurro, não para Vulgo, sussurro, não para O verdadeiro poca médio Se você não dança, meu médio te balança Isso é o rei do faroeste, lapada de médio Posturada e calma, elas me chamam de amor Posturada e calma, elas me chamam de amor Hoje eu maceta blogueirinha sem pudor Hoje eu maceta blogueirinha sem pudor Com marinha de mete, 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 mete Joga não, joga não E posturada e calma elas me chamam de amor Hoje eu maceta blogueirinha Hoje eu maceta blogueirinha sem puto Com marrinha de metê, 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 metê Com marrinha de metê Ai, uu, uu, maria, rapaz Metedor Com marrinha de metê, metê Joga pra cima, vai Com marrinha de metê, metê, metê Com marrinha de metê, 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 metê Com marrinha de metê, 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 metê Joga baixinho, joga baixinho Essa vai tocar na carreta de me saguiar Saveira embaçada, cívico embaixador E posturada e calma elas me chamam de amor Posturada e calma elas me chamam de amor Hoje eu maceta blogueirinha sem puto Hoje eu maceta blogueirinha sem puto Com uma rinha de meter Com uma rinha de meter Maria Rapaz Isso é o vento faroeste O verdadeiro poca-médio Com uma rinha de meter Você já sabe quem é né O verdadeiro poca-médio Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode balançando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Filmaria rapaz Isso é o meio do faroeste O verdadeiro rocão pede Quero ver Carolina no chão, hein? Vê assim Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o foqueirão É o forró com pagode balançando o paredão Quando o vulcão subir o Carolina vai no chão 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 E não me diz R, Produções, MT Records O som que toca em seu pai Alô, Mau Mau, o erótico Esse é sucesso, hein? Tamo junto! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau